Ok! Isso aqui é o... Me engane! E você tem que entender uma coisa! Eu sou aquele que está no... O DROI! E tudo é uma única razão pela qual eu deixo você te ver! É porque você é um dos melhores destruidores que eu deixo... Entendeu? Outro peão e um jogo de xadrez! Esse é o meu plano! O que é meu plano? Não é dar conta de ninguém! Capis? Então não pense em que você nunca vai sair por cima! Quando se tratar do que eu estou planejando, apenas faça seu trabalho, ok? Se não, tirarei seu pó em 5 segundos! Ok!